Tá, mas você sabe qual é a diferença entre asteroides, meteoros e meteoritos? Muito provavelmente você já se deparou com a mídia sensacionalista usando essas palavras, e até, e muitas das vezes, de maneira errada. Por isso, hoje vou trazer qual é a diferença entre asteroides, meteoros e meteoritos. Os asteroides são corpos rochosos que orbitam o Sol, quase que como um pequeno planeta, e não apresentam nenhum indício de características de cometas, como por exemplo, uma cauda. Eles têm uma estrutura metálica e têm uma massa muito menor quando comparados a planetas. O asteroide, em toda a sua vida, pode soltar pedaços relativamente pequenos de si mesmo, e se esses pedaços entrarem na atmosfera da Terra, são chamados de meteoroides. Então, recapitulando, já vimos o que são asteroides, o que são meteoroides e o que são meteoros. Mas você deve estar se perguntando, cadê os meteoritos nessa história toda? E é deles que vamos falar agora. O meteorito é qualquer objeto que se origina no espaço, sobreviva à entrada na atmosfera terrestre e caia em algum lugar do planeta Terra. Então, voltando à história de nosso meteoroide queimando na atmosfera terrestre. Se eles sobreviver à entrada na atmosfera e caírem em algum lugar da Terra, será classificado como meteorito. Em resumo, um asteroide é o corpo que origina os meteoroides. Meteoro é o fenômeno luminoso causado pelo meteoroide. E o meteorito é quando o meteoroide chega no chão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar na produção desse tipo de conteúdo. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.